Olá a todos, bem-vindos a mais um Fragnews e bem que semana para o Xó. Na segunda-feira, a equipa de CS deixou até o número 40 do ranking mundial da HLTV, mas parece que não é o número que vai definir aquilo que os portugueses são ou não capazes de fazer. É uma das equipas que está junto há mais tempo em todo o cenário e parece que o trabalho que têm desenvolvido há mais de um ano, traz resultados. Como devem saber, no final de Abril os Xó perderam a grande final da 36ª temporada de Ezeia Premium, o que não só significa que não conseguiram chegar à ESL Pro League, como também que participam pela 3ª vez nesta liga que é tida como uma espécie de 2ª Liga do CS. Uma das equipas que cresceu da ESL Pro League foram os Alemães Big, que claro, são os grandes candidatos para vencerem a 37ª temporada de Ezeia Premier. Além disso, estão em número 8 do ranking e, como sabemos, é uma equipa Tier 1 capaz de debater contra qualquer equipa do mundo. E foi mesmo contra eles que os Xó abriram esta sua nova campanha na liga e, tendo em conta aqueles pormenores referimos, mais certo era que Big conseguissem vencer a série. Mas a verdade é que neste jogo os Xó surpreenderam um esfarcece e até mesmo nós portugueses, que claro, temos especial esperança e gosto em ver a equipa portuguesa. A série começou em Dace 2, escolha dos Big, e não tivemos muita hipótese, verdade seja dita. Com os Chantares a liderar a tabela, os Big venceram esse mapa por 16-8, um score que até retirava alguma esperança. Mas a verdade é que os Xó mostraram tal resiliência que viraram a série ao contrário. Primeiro fecharam Nuke, 16-13, e depois cheguei-se Vertigo, onde venceram por 16-14. Excelente vitória contra a número 8 do mundo. Logo no dia a seguir, na quarta-feira, o segundo confronto a contar para Ezeia foi com Namiga, contra quem os Xó costumam ter algumas dificuldades. Aliás, nas últimas 4 séries venceram apenas uma. Mas lá está, parece que multa e companhia estão cheios de vontade de vingar a derrota da grande final da temporada passada. Nesta série contra a Namiga, os Xó começaram com um bem expressivo 16-5 em Inferno e com um outro mapa bem forte, Nuke, onde venceram por 16-7. Com estas vitórias sobre Big e Namiga, e depois no ano passado vencerem a nomes como Anonymous ou Sprout, os Xó arrancam a sua nova campanha pela Europa com o pé direito. Mas não se ficam por aqui. Na quinta-feira, tiveram o seu primeiro jogo nos playoffs da primeira temporada de Republic e depois de passarem os grupos contra nomes como Karond e Suba e Young Ninjas. Nos quartos-final da Upper Bracket, os Xó jogaram contra os Fortes, russos que têm estado em muito boa forma nos últimos tempos, além de estarem em 16º lugar do ranking. Este projeto de Almazer, Fleet e companhia tem vencido a nomes como Furious, Spirit ou Virtus Pro, mas parece que os portugueses estão sem medo e em grande forma. A série contra a equipa russa arrancou em 12-2, o mesmo mapa onde o Xó tiveram dificuldades contra os Big, mas desta vez correu bem melhor e conseguiram fechar por 16-12. Em Nuke, escolha do Xó, os portugueses venceram o lado T por 11-4, o lado mais difícil, o que fazia para ver se seria um mapa fácil. Mas foi difícil e o Xó meteram apenas uma ronda na segunda parte. Ainda assim, em Inferno, os portugueses mostraram a tal resiliência como tinham mostrado contra Big, fecharam a série com 16-11, o que significa que passaram às semifinais depois da upper bracket desta Republic, onde irão lutar contra a Sinners. Ou seja, e tentando resumir esta semana perfeita, a equipa de CS de Xó esteve em grande forma no cenário internacional vencendo, por exemplo, a número 8 e número 16 do mundo. Nos próximos tempos vai haver o tal jogo contra a Sinners, e na exeio os desafios vão ser contra nomes como Wiesla Krakow e LDLC. Mas a julgar pelos últimos resultados, e se esta forma se mantiver, podemos esperar por grandes performances da equipa portuguesa. Curiosamente, não foi apenas a equipa de CS que trouxe glórias esta semana. Para ser mais preciso, o fim de semana passado. A equipa de Valorant, do Xó, de Kildrim e companhia, venceu a 15 Kings Invitational, um torneio europeu com cerca de 500€ para o primeiro lugar. E vejam só, os portugueses venceram esta competição sem sofrer qualquer derrota. Tudo começou no sábado, com o Xó a vencerem o primeiro jogo do grupo, com o Ricks GG Lightning, uma vitória bem expressiva 3-3. E a seguir, contra The Goose House, os portugueses voltaram a vencer por 13-13, o mesmo score. Com estes jogos, a equipa garantiu um lugar nas semifinais, e aí o desafio já era mais difícil. Uma série à melhor 13, os Xó jogaram contra os Team Singularity, com os Xones jogam nomes como o antigo jogador de CS do espírito, Dima. O primeiro mapa foi Bind, e com Addicted em grande destaque, em que o portuguesa venceu por 13-10. Depois, quem teve em destaque foi Stark, ao lado de Addicted, e os Xó venceram por 13-9 para chegar à grande final. Mas depois, na última série, e depois de chegarem em Vicks, aí sim, aí os fãs não queriam acreditar que este fosse um desafio fácil. Mas a verdade é que os portugueses mostraram que não estão aqui para brincadeiras. Contra os búlgares Daft Fox, onde jogam os ex-jogadores de CS, Blocker e NK, a equipa nacional venceu por 3-0, numa série à melhor de 5, é verdade, 3-0. E lá está, apesar de esta final dar a ideia de que seria uma batalha árdua, os portugueses venceram logo o primeiro mapa por 13-5, e sucederam com 13-7 e 13-9, para levarem assim para casa o prémio de aproximadamente 500€. E isto é um sinal muito positivo não só para este Xó, mas também para o cenário português de Valorant, que como é óbvio, queremos ver a dar cartas lá fora. E claro, malta, como o FragNews de hoje foi inteiramente dedicado à semana perfeita do Xó, não se esqueçam de passar em fragleader.pt para estarem atentos a outras notícias que têm marcado destes dias. Até já e vemo-nos no próximo episódio.